Boa tarde você que acompanha conosco aqui pelo portal SB Notícias, estou nesta tarde de sexta-feira 19 de novembro para falar com o Felipe Corá. Boa tarde Felipe, tudo bem com você? Boa tarde claro, boa tarde todos que estamos acompanhando pelo SB Notícias. Ô Felipe, fala conosco aí vereador, aqui para o pessoal que está assistindo nós, que você fez uma indicação aí que não era para ter carnaval ano que vem e como que foi esse repercutiu, deu certo, como que foi? Pode falar conosco aí para a população. Nós fizemos há mais ou menos duas, três semanas atrás uma indicação ao profissional Rafael Pervezan para que houvesse uma consciência, houvesse um bom senso de dois temas a ser discutido sobre a questão do carnaval. Primeira coisa, Cláudio, eu sou contra o uso do dinheiro público para a realização do carnaval. Segundo, eu acredito que um evento como o carnaval, nessa magnitude, dessa grandeza, ainda não é o momento de se realizar um evento dessa magnitude em Santa Ana do Oeste. Se alguém em Santa Bárbara quer fazer o carnaval, que faça dentro das regras sanitárias, mas que faça com dinheiro privado e não com dinheiro público. E hoje a Prefeitura anunciou em uma coletiva de imprensa, Cláudio, alguns eventos com a cultura e a nossa reivindicação e o desejo da população, que repercutiu isso muito, a Prefeitura anunciou que não haverá carnaval em 2022. E como você vê essa perspectiva aí, você trabalhando em prova da população, vendo isso daí? E ainda que estamos em pandemia, não terminou isso daí, né? É, nós ainda estamos numa pandemia, inclusive, até deixar claro aqui, a gente está aqui seguindo o distanciamento, a gente está usando aqui a máscara. Nós queremos o retorno responsável. Cláudio, eu sou o vereador que mais brigou para o comércio voltar a se trabalhar. De forma responsável, eu não sou a favor do isolamento social, e sim do distanciamento social. Não terminou a pandemia, a pandemia ainda está no seu fim, mas ainda existe o cumprimento dessas regras. E a Prefeitura, o prefeito aqui, eu parabenizo o Rafael, pela coerência e pelo bom senso em atender ao pedido deste vereador e cancelar o carnaval de 2022. É, realmente foi uma coisa muito sábia, né, do prefeito e você, né, isso daí. E fala um pouquinho mais para mim também, já que você falou feriado. Para muitos, muitas pessoas estão com dúvida. E aí, amanhã é feriado ou não? Você está a par dessa situação também? Sim, a gente está por dentro. Primeiro, vamos lá. Foi aprovado anos atrás o feriado da Consciência Negra em Santa Bárbara do Oeste para o dia 20 de novembro do outro ano. Certo? Aham. A Associação Comercial Industrial, a CISB, entrou na Justiça e derrubou o feriado da Consciência Negra por querer ser inconstitucional. Eu sou totalmente favorável à derrubada deste feriado, eu não sou a favor da Consciência Negra, e sim da Consciência Humana. Eu acredito que este feriado de nada ajudava a combater, de fato, o racismo. Na verdade, apenas traz de novo essa pauta para pessoas desse espectro de esquerda fazer em cima disso um proselitismo, fazer disso uma causa política. E em outra, o feriado, querendo ou não, faz com que o comerciante tenha que pagar dobrado, alguns têm que fechar as portas, isso prejudica o comércio. O comércio tem que ficar aí mais de um ano e meio com as portas fechadas. O comércio tem que estar aberto, o comércio tem que estar aberto, vendendo, e é isso que a gente defende. Por isso, o feriado foi derrubado, amanhã não é feriado em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, vamos pegar um outro assunto também, já que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, vereador. Em relação aqui, que foi já desativado, do lado da Unimap aqui, da Saúde, Hospital de Campanha, como você vê isso? Positivo ou não? Ou está antecipando? Eu acredito que seja positivo se a gente olhar o retrospecto do Hospital de Campanha. O Hospital de Campanha atendeu mais de mil pacientes na pandemia. O Hospital de Campanha, nesse momento, já estava se tornando obsoleto. Já não havia necessidade daquele espaço, daquela estrutura. É importante dizer e deixar claro aqui ao prefeito que o Keito tomou a atitude, a decisão de suspender, de parar as operações do Hospital de Campanha, mas se precisar, vamos cobrar para que volte a funcionar de volta ao Hospital de Campanha. Já não é de hoje, Cláudio, que já não havia pacientes ali. E hoje, a informação que a gente tem é que o hospital, por exemplo, o Hospital Santa Bárbara, tem aí de 15% a 20% dos leitos de Covid ocupados. Então a gente tem aí um número, graças a Deus e graças à vacinação, um número bastante favorável. O Brasil hoje é o terceiro país que mais vacina no mundo. Por mais que muita gente critique o Bolsonaro, critique o presidente, a vacinação está ocorrendo no Brasil, é referência mundial à vacinação, e Santa Bárbara não está atrás disso. Então o Hospital de Campanha cumpriu o papel dele, o papel que era ajudar o Hospital Santa Bárbara no momento de crise. Nós tivemos aqui um momento em que não havia leitos de UTI, o Hospital de Campanha ajudou naquele momento, acredito que foi assertivo. os recursos devem ser agora alocados em outro lugar. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui, porque tudo que é feito ao vivo não é produzido, não é programado. Como que é o relacionamento de você com o Executivo e todos os outros vereadores? Já existiu uma possibilidade de uma reunião com todos os vereadores e o prefeito para colocar em pauta o que a cidade precisa ou o que não precisa? Existe isso? Já aconteceu? Bom, eu vou primeiro responder por mim, eu não posso responder por os vereadores. Quanto à questão da reunião, nunca houve nenhuma reunião de todos os vereadores com o prefeito. Acho que seria importante ter uma boa ideia, Rui Cláudio, sobre essa reunião. O meu relacionamento com o prefeito, com o Poder Executivo, é o relacionamento de independência. Eu não sou base do governo, nem sou oposição. Eu acho que o que é bom para o povo, a gente vota, o que é bom para a Santa Bárbara do Oeste, a gente vota, e o que é ruim, o que vai trazer ônus, o que vai prejudicar a população, eu voto contra. Eu, Cláudio, tenho uma característica um pouco diferente dos outros vereadores, eu sou um vereador muito fiscalizador. Ah, o outro não fiscaliza? Fiscaliza. Mas eu tenho como bandeira a fiscalização ferrenha. Eu não tenho que passar a mão em cima do prefeito, em cima do prefeito, não. Se for para cobrar, a gente cobra. Se for para elogiar, a gente elogia. Aliás, estou tendo a oportunidade de falar com vocês, estou pegando vários pontos, né? Vamos falar um pouco também sobre pediatria. E aí, como que está? Como a cidade fica? Olha, a situação sobre pediatria em Santa Bárbara está um caos. E falando disso, já vai sobre o que você falou, sobre o relacionamento com o prefeito. Nós fizemos uma indicação aqui na Câmara, pedindo para que o prefeito contrate mais médicos pediátricos. Porque qual que é o problema? O problema é que nós temos uma demanda muito grande. Hoje, os atendimentos de pediatria estão todos voltados ao Hospital Afonso Ramos. Aliás, pronto-socorro Afonso Ramos. E nós temos poucos profissionais de pediatria para uma demanda muito grande. São muitas crianças que precisam ser atendidas para poucos profissionais. O que acontece em Santa Bárbara é que Santa Bárbara não cresceu. Santa Bárbara inchou. Não adianta a gente fazer tanto empreendimento, tanto prédio na cidade e a infraestrutura ser a mesma de 15, 10 anos atrás. O pronto-socorro Afonso Ramos hoje tem crianças que pediam por 6 horas. Por 7 horas para ser atendido. Isso não pode acontecer. Nós já pedimos ao prefeito porque a caneta, gente, executora, a caneta que contrata médico está na mão do prefeito. Então, a gente aqui, Cláudio, a gente indica, a gente cobra, a gente fiscaliza, mas quem pode contratar médico pediatra é o prefeito Rafael Pevesão. Então, até aproveito aqui, Cláudio, esse espaço, que seja o maior portal de notícias da nossa cidade e região, SB Notícias, e pedir ao prefeito, sem civilidade, prefeito, ter criança aguardando por 6, 7 horas no atendimento do pronto-socorro Afonso Ramos. Isso é inadmissível. Uma cidade de mais de 200 mil habitantes tem que uma criança esperar por 6 horas no atendimento pediátrico. Tem que contratar mais médicos. É por isso que eu falo. Não tem que gastar dinheiro no carnaval. Gastar dinheiro é no ser humano, é nas pessoas. E é um privilégio, né? Você conseguir essa coisa aí de não ter o carnaval em Santa Bárbara, né? Até porque diminui até as pessoas, atendimentos no PS, né? Agora, você falando um pouco mais de pediatria conosco aí, o PS, Edson Mano, foi reestruturado para criança. E por que passou para o Afonso, doutor Afonso Ramos? Se aqui é o ponto fixo. O porquê disso daí? É, nós sabemos que até pouco tempo atrás, o Edson Mano teve atendimento exclusivo do Covid, né? Foi feito, inclusive, foi muito bom. Inclusive, foi um pedido nosso, porque o Edson Mano tem uma localização privilegiada, ele está do lado do Hospital Santa Bárbara. Até fizeram ali, Cláudio, um corredor para ligar de forma rápida para um socorro para o hospital. Isso a gente tem que elogiar. O que é bem feito é a ideologia. Agora, boa pergunta você fez. Inclusive, nós já fizemos um questionamento oficial. A prefeitura tem até 15 dias para responder de forma oficial o requerimento que nós fizemos. Nós queremos entender por que que no Edson Mano, aonde foi feita uma área pediátrica, não está mais atendendo as crianças, já que muitos pais, muitas mães estão nos procurando e falando nesse problema. Felipe, ouve a Bacorá, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Minha criança está aqui com 40, 39 graus de febre, seis horas sem ser atendido. O que eu vou fazer? Se a caneta de execução, se a caneta que contrata médico está na mão do presidente Rafael Piovesan. O que nos resta, Cláudio, é exercer a nossa função, fiscalizar, cobrar e ir para sempre. Agora outro detalhe importante que é meio embaraçoso dizer, mas como repórter da Rádio Brasil e TVSB Notícia, pergunto eu a você, qual o poder que um vereador tem em Santa Bárbara do Oeste? Olha, é tão importante a gente falar isso porque a política que é feita em Santa Bárbara é totalmente diferente das outras cidades. Infelizmente, o poder do vereador ao longo dos anos em Santa Bárbara do Oeste foi sendo retirado aos poucos. Começando pela nossa estrutura aqui na Câmara. E ficou aqui claro que eu falo isso de forma pública. Hoje nós temos 220 mil habitantes em Santa Bárbara e nós temos um assessor. Eu trabalho aqui na casa. Eu venho aqui todo dia. Eu trabalho e defendo a população. Nós não temos estrutura para poder atender vocês. Quanto à questão do vereador, muitas das vezes o nosso poder aqui é voz e voto. Quando chega alguma proposta do prefeito aqui, o meu dever é falar sim ou não. Sim ou não. E a minha voz usar como representatividade para vocês. Infelizmente, Cláudio, muitos vereadores é que fica uma crítica construtiva a alguns vereadores. Trocam essa representatividade, trocam esse poder, essa influência na voz que o vereador tem por medalhas, por uma poda de árvore, por um tapa-buraco, sendo que essas coisas, Cláudio, e você que está nos assistindo, é obrigação da prefeitura. Então, quando você pede para o vereador uma poda de árvore, uma roçada de mato, isso é obrigação da prefeitura. E acaba se tornando um tomará-da-cá. Agora, uma coisa bastante que a população quer saber, quando existe, quando o prefeito tem a conta rejeitada, como já aconteceu com vários outros prefeitos, teve a conta rejeitada, foi aprovada na Câmara e está elegível oito anos. Como que fica essas contas do ex-prefeito aqui em Santa Bárbara do Oeste, que vocês, embora eu seja ignorante e não falar, já veio para a Câmara e está engavetado? Por quanto tempo e até quando? Vamos lá. Primeiro, é até explicar para a audiência que estão nos assistindo, a audiência rotativa, agradecer a todos que nos acompanham, para você compartilhar essa live, para a gente poder alcançar mais pessoas. Como que funciona? Quando o prefeito termina o ano, o ano, a sua gestão anual, o Tribunal de Contas do Estado, Cláudio, ele emite um parecer mediante as contas que o prefeito fez. todos os gastos da Prefeitura. O ex-prefeito Denis Andia já tem cinco contas rejeitadas. O que quer dizer isso? O Tribunal de Contas diz que durante cinco anos houve irregularidades na gestão do dinheiro público em Santa Bárbara do Oeste. Ah, Coral, você está dizendo que houve corrupção? Eu não posso eleviar e falar isso. mas que existe irregularidade? Existe. E cabe ao Ministério Público, cabe ao Poder Legislativo fazer esse justo valor. Essas contas vêm para a Câmara Municipal, para os vereadores aprovar ou rejeitar a conta. Ou seguir o parecer do Tribunal de Contas, que é um tribunal técnico, ou fazer um discurso político e aprovar isso aí. só que eu como vereador não tenho esse poder de colocar as contas do presídio para a votação. Essas contas ficam sob o domínio do presidente da Câmara e sob o domínio da Comissão de Finanças. Pode ter certeza. Se essas contas viram para a votação em plenário, eu como vereador irei analisar item por item do que o Tribunal de Contas apontou, quais são as irregularidades que o ex-prefeito Denis Andia cometeu, até porque dizem aí que são mais de 100 milhões de reais de dívida. É uma dívida histórica nunca na história de Santa Bárbara teve uma dívida tão grande como tem agora. E a gente teve, se me permite falar sobre isso, aqui na Santa Americana, no ex-prefeito Diego de Nadai, que até o momento em que ele estava ali, estava levando com a barriga. Quando ele foi caçado, foi um caos. Não sei se você se lembra, quando teve a paralisação do lixo, porque o fornecedor deixou de receber, deixou de fazer o serviço. Isso pode acontecer um dia em Santa Bárbara do Oeste. Essa conta milionária, esse mais de 100 milhões que a Prefeitura deve, daqui a pouco, o povo de Santa Bárbara vai começar a sentir isso com a falta de fornecedores para poder prestar serviço na cidade. É, mas vale mais um detalhe aqui. Onde entram os vereadores aí? Se ele sabe dessa situação, aonde que ele pode mexer? Nós já, inclusive um cidadão comum, entrou com o protocolo aqui na Câmara, cobrando por parte da Comissão de Finanças. Se eu não me engano, a Comissão de Finanças já se reuniu para poder eventualmente colocar essa conta para votação. Como eu disse, nós podemos cobrar o presidente e cobrar a Comissão de Finanças. Então, até mais uma vez, uso esse espaço para cobrar aqui o presidente Joel Cardoso, o presidente da Câmara, que é o Joel do Gás, e cobrar os membros da Comissão de Finanças da Câmara, entre eles, se eu não me engano, é a Cátia Ferrari, Uruguaio e Careca do Esporte, para que eles emitam o parecer e essas contas abram a votação. A gente precisa, Cláudio, é tirar a sujeira debaixo do tapete, é abrir a caixa preta e entender por que o Tribunal de Contas rejeitou cinco contas do prefeito, ex-prefeito Denis Andia e Santa Marta. E por que não segue à frente isso daí ou fica engavetado? Qual o motivo disso daí? Pode ser que haja algum interesse político em cima disso, a gente não pode afirmar porque nós não temos provas disso, mas a gente sabe que se essa conta vir para cá e for rejeitada pela maioria dos vereadores, se os vereadores seguirem o parecer, a recomendação do Tribunal de Contas e votar contra as contas, Cláudio, o ex-presidente fica inelegível e ele não poderá ser agora candidato a deputada federal, né? E se isso acontecer, isso é consequência, se houve irregularidade, Cláudio, tem que apurar, tem que fiscalizar, seja o Denis, seja o Rafael, seja quem for. Perfeito, você quer deixar mais algum detalhe, até porque eu vim aqui para falar sobre o Carnaval e acabei tendo a oportunidade, né? Nada foi combinado aqui, gente, o Cláudio é um profissional, inclusive, para paralisar você pelo seu trabalho, é um profissional de referência na imprensa aqui da nossa cidade e não só o profissionalismo dele não permitiria, como também, eu também jamais iria fazer nenhum tipo de combinado aqui, ele tem a liberdade de me perguntar o que ele quer. É, até que eu falei uma coisa assim, que eu não coloco adesivo no peito de partido para trabalho, né? Para cargos políticos, isso aí, né? Agora, se for depender disso, estou fora. Mas, enfim, isso é uma coisa que todo mundo tem uma interrogação. Como que fica? Qual o poder do legislativo em Santa Bárbara do Oeste com 19 vereadores, né? E todos são muito bem pagos, né? Lamento em falar, mas é a realidade, né? É um salário de 4, 5 funcionários públicos, municipais. Mas, enfim, Coral, deixo as suas considerações para você, né? E obrigado por ter me recebido aqui. E aqui, o que eu faço é tudo ao vivo. Não é nada produzido, né? E não tem nada escrito em papel. Hoje, felizmente, ou, infelizmente, nós vivemos numa democracia. Então, para poder passar qualquer pauta dentro da Câmara Municipal, tem que ter apoio na maioria. Hoje, o prefeito Rafael tem maioria aqui na Câmara. O que é ter maioria? A maioria dos vereadores estão, fazem parte da base do governo. Fazem parte do apoio ao governo. Então, é complicado a gente como debater qualquer tipo de pauta que, em tese, possa ser, como eu posso dizer a palavra, não cair no gosto do prefeito. Se não for do gosto do prefeito, infelizmente, muita coisa aqui não consegue passar. Eu vou te dar um exemplo de investigações. Nós já propomos aqui ideia de investigar, abrir uma CEI, mais conhecida como CPI, abrir uma CPI na área da saúde, para entender aonde cada real do contribuinte está indo. Para poder abrir uma CPI, tem que ter assinatura de sete vereadores. Nem sempre é fácil conseguir isso, porque, infelizmente, a política ainda precisa de uma renovação muito grande. E a gente espera que os vereadores possam ter essa autonomia maior nos próximos anos. falando um pouco mais, agora também não está nada planejado. Como você vê a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste? Ela é omissa em algumas coisas ou não? Ela atende a população? Ela faz as suas leis funcionar? Por exemplo, quando a gente fala de Câmara Municipal, os vereadores aqui, todos trabalham, fazem o seu trabalho com o seu público. Mas é um trabalho, Cláudio, muito mais individual. a população liga para o vereador, vem aqui na Câmara e faz aquele pedido individual. Ah, é a vaga de creche que a família não foi atendida. Isso faz parte da política. É normal. Eu, como vereador, eu trabalho no macro. Por exemplo, nós tivemos uma conquista muito importante que é a derrubada do Carnaval em Santa Bárbara do Oeste. Isso é uma conquista, Cláudio, que vai beneficiar toda a cidade. Então, eu não estou trabalhando pelo pujãozinho da esquina nem para a dona Marisa da minha vizinha. É um trabalho macro. Infelizmente, acho que fica aqui uma crítica construtiva aos vereadores para a gente trabalhar mais por pautas macro, que vai beneficiar toda a cidade. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm boa vontade, querem trabalhar pela cidade. Alguns têm pautas diferentes da nossa, pautas convergentes, outros têm uma atuação mais geográfica, outros foram eleitos pelo Jardim Europa, outros foram pelo Centro, outros pelo Molon, e tem um trabalho mais voltado àquele bairro. Eu fui votado em todas as urnas da cidade, eu tive uma votação em toda a cidade pulverizada, e um voto bastante ideológico, um voto bastante entre pessoas que querem ver o trabalho de um vereador, que fiscaliza, que vai para cima, e que não fazem esse trabalho individual. Respeito quem faça, mas o vereador Corá faz um trabalho em prol da cidade, em prol da população em geral. Isso aí fica aqui registrado, então, nesta sexta-feira dezenove, né, falando com o Felipe Corá, e segue mais detalhes no portal SB Notícia. Se puder pedir para o pessoal podermos seguir no Instagram, a gente tem Instagram Felipe.Corá, Facebook Felipe Corá, poder acompanhar o nosso trabalho, a gente tem defendido aqui na Câmara as pautas conservadoras, principalmente as pautas do nosso presidente Jair Bolsonaro. Estamos à disposição, a Câmara Municipal aqui, é só ligar no nosso gabinete ou no nosso WhatsApp, 988-7343-611. Obrigado, Claudio. Valeu, obrigado. E outra, está aberto para todos os vereadores falar, tá? Fica aqui o registro pelo portal SB Notícias.